Boa tarde, feliz 2016 para todos nós, né? Obrigado. Então, é importante, cara, esse trabalho de físico aí, porque hoje precisa. É uma base que a gente tem que ter pro ano todo, né? Então é super importante ter essa base e agora com o Marcelo tentando conciliar os dois lados, que é a parte técnica também, a parte dele tática, para tentar já começar a colocar o que ele quer. E reforços pontuais, né? Já que a gente tem uma base boa, chegou jogadores para vir realmente nos ajudar aí a passar esse campeonato, fazer um campeonato bom e, consequentemente, fazer uma CLC muito boa também, né? Então, acho que é muito importante, mesmo sendo um pouco chato, né? Ficar fazendo aquele físico ali, mas sempre muito importante. O Botafogo praticamente manteve a base aí que disputou o Campeonato Brasileiro do ano passado. Chegaram alguns jogadores, vão chegar outros, mas poucos, né? Até porque mudou essa situação, agora tem um limite de inscrição. Você acha que é suficiente? Até esse grupo merece um crédito? Pelo fato de ter sido campeão brasileiro da Série D, você acha que esse grupo dá conta de disputar o Paulistão? O que você pode passar para o torcedor, Vitinho? Cara, eu acho que sim. Claro, é competições diferentes, né? Série D e Paulistão. Mas entra a questão dos reforços que chegaram também, né? Para ajudar a gente. Nosso time já tem uma base, igual eu falei, que é uma base muito boa. E o que eu tenho que falar para o torcedor é que pode acreditar, pô, nosso time. Nosso time vai ser a mesma coisa. Vai ser guerrilho do mesmo jeito. Futebol não tem mistério, cara. Tudo bem que é Paulistão, que é você pega times mais qualificados, mas também nosso time vai melhorar. Nosso time não tem coisa para melhorar. Nosso time não é porque foi campeão que é perfeito. Então, durante os treinamentos aí que o Marcelo vai passar, a gente vai tentar melhorar. O jogador tem que evoluir. Não pode estacionar num certo ponto. Então, é uma coisa que a gente está buscando isso aí. A gente vai tentar, pelo menos, implementar isso aí nos primeiros treinamentos para chegar no jogo já praticamente pronto. Vitinho, a gente sabe que, lógico, vai ter muito trabalho pela frente. Três jogos treinos, o Botafogo já tem agendado para dar essa liga aí, novamente com os reforços pontuais. Mas a gente sabe que existe uma competição para a busca da titularidade, para o jogador mostrar serviço, para iniciar bem. E permanecer no time do técnico Marcelo Veiga durante toda a competição. O Botafogo trouxe o Danilo Bueno na sua posição. Como é que você vê se está bem servindo? E se o Vitinho também, na Série D você jogou mais como meia, mas a gente sabe que você também atua como atacante. Vai dar essa liberdade para o Veiga também utilizar mais na frente, ali ao lado do Nunes? Então, claro, com a chegada do Danilo, igual quando eu cheguei na Série D, já tinha o Guaru e o Elton, e eu falei que eu estava vindo para ajudar, que não era para tomar espaço de ninguém. Se o treinador optasse por me colocar, eu procuraria ajudar o time. E eu falo a mesma coisa, eu estou aqui para ajudar o time. É claro que a gente quer ser titular, mas quem escolhe é ele. Então, não tem essa de você é titular absoluto, é isso ou aquilo. Porque é outro campeonato, é outro ano, está começando outra competição. Então, a gente tem que estar pronta, a gente está brigando. Então, eu acho que eu sou do tipo, quanto mais jogador chegar é bom para ajudar o grupo, vai ajudar todo mundo, cara. Entendeu? Independentemente de qual posição o cara seja, seja a minha, de outro cara. É quem tiver melhor vai jogar. E o Veiga também pode escolher por optar, ele sabe quem faz outras posições ou não. Então, eu acho que não só o Danilo, como o Alain, o Ciro, perdoe se eu esqueci alguém que chegou aí agora. Mas está chegando para somar e para ajudar o nosso grupo. Você já tem alguma conversa para permanecer também para a Série C? Ou você vai ter o seu contrato até o final do Campeonato Paulista, né? Já houve uma conversa com a diretoria para você permanecer? Ou você vai ter que provar no estadual que você tem condições de também permanecer durante o segundo semestre? É, meu contrato vai ter o final do Paulista, mas a gente já está conversando. Falta só detalhes mínimos ou menos para acertar isso aí, a permanência pelo Campeonato Paulista e a Série C. Já está tudo certo, então, praticamente? É, falta só detalhes. Não, não é para só assinar também, né? Mas faltam algumas coisas ali que eu acho que não tem porquê de falar que eu não vou ficar, porque é a minha vontade, é a vontade do Botafogo também. Então, acho que vai dar tudo certo e eu quero ficar para ajudar o time. João GuararGalanta Vamos lá! Boa! 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 Boa!